Blog do Farias Júnior Quais os impactos da pandemia do coronavírus no dia a dia da fábrica de calçados Dili Esportes em Brejo Santo? A empresa se adaptou a esta nova realidade com novos layouts e regras de procedimentos e tem aproveitado para produzir máscaras e protetores faciais. Os colaboradores que chegam de moto são orientados a estacionar sempre mantendo um bom espaço entre as motos. Aliás, observamos que esse espaçamento é respeitado durante todo o processo de entrada na fábrica e também durante o expediente de trabalho. Ainda durante a entrada, eles percorrem um circuito onde passam por armários onde os que precisam podem guardar seus capacetes. Em seguida, vem a checagem da temperatura. A higienização das mãos e, novamente, uma fila com distanciamento para dirigirem-se aos postos de trabalho. Na entrada do galpão, todos pisam em um tapete encharcado com solução química para desinfecção dos calçados. O próximo passo é bater o ponto e, novamente, limpar as mãos, dessa vez usando álcool em gel. A ida ao banheiro agora também é cheia de regras. Só podem entrar, no máximo, três pessoas por vez. Ao sair, novamente é feita a assepsia das mãos. E a toalha de papel é usada para abrir a porta e depois descartada na lixeira. Para abastecer a garrafinha no bebedouro, também é necessário manter a distância e seguir outras orientações. Na linha de produção, os funcionários também trabalham separados individualmente por cortinas de plástico transparente. Uma verdadeira barreira física que também é higienizada periodicamente. Na saída, vimos um caminhão chegando e também registramos esse procedimento. O motorista estaciona e vai direto lavar as mãos. No mesmo instante, um colaborador faz a higienização do veículo por fora e também por dentro da cabine. Parabenizamos a Dillersports por todas essas novas medidas implantadas. Blog do Farias Júnior Obrigado. 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 Obrigado.